Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Demos graças ao Senhor, porque eterno é Seu amor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A terra produziu sua colheita. O Senhor é nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor é nosso Deus nos abençoa. 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 Deus nos abençoa.